Nesse momento a gente consegue observar que nós temos bastante instabilidades ocorrendo no Brasil. Podemos observar que há muitas regiões que necessitam da chuva, estão recebendo chuva. A chuva já faz parte de diversas regiões de seca, especialmente ali no norte, na qual a chuva andou ausente nos últimos dias. A gente observa que temos diversas tempestades em pleno surgimento, pegando diversas regiões, inclusive nesse momento boa parte do Pará está no meio de instabilidade. Muitas chuvas são isoladas, mas são vários pequenos temporais que trazem pancadas de chuva. A chuva também ocorre em diversas regiões do Amazonas, inclusive Manaus, no meio de algumas instabilidades. Ainda deverá crescer um pouco mais ao longo das próximas horas. O Mato Grosso também com esse cenário, vários pequenos temporais surgindo por ali. E a gente tem aqui um cenário ocorrendo entre o Sul e o Sudeste também de instabilidade. As tempestades aqui no Sul, em especial o estado do Paraná, merecem atenção ainda ao longo das próximas horas. A maioria vai ser tranquila, mas ainda é possível observar que algumas estão surgindo com bastante severidade. Observe que próximo à tela é Marco Bordo e a instabilidade é maior. Essas instabilidades saem do Paraná e vão sentir o estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem um pequeno potencial para a tempestade severa, mas no geral nós teremos ali alguns temporais que vão ocorrer de forma isolada. Então a maioria será tranquila, trazendo ali a chuva até agradável. Claro que um alagamento pode até chegar a ocorrer se for de vontade da natureza. Nós temos um pequeno potencial para esse tipo de evento. No dia de amanhã nós temos mais instabilidades, nós temos mais chuva que vem. O Mato Grosso do Sul tem condição favorável, terá no dia de amanhã, condição favorável para temporais isolados. Então poderão pipocar em algumas regiões do estado do Mato Grosso do Sul essas tempestades. Serão tempestades, são pequenos temporais isolados que irão ocorrer por aí. Entre o Acre, o Rondônia, o Mato Grosso nós temos instabilidades para o dia de amanhã. Mais uma vez toda essa faixa na qual nesse momento a gente vê que temos alguns temporais surgindo, amanhã terão novos temporais. E amanhã com mais chance de haver um temporal forte do que hoje. Então amanhã temos até um alerta de tempestade para essas regiões aí. O Pará, no dia de amanhã, mais uma vez receberá estabilidade. Teremos algumas tempestades por aí. Pode até pipocar uma tempestade forte em algum canto. É isolado, mas pode surgir. Não teremos aí mais chuva ocorrendo por aí. Serão diversos temporais, pequenos temporais que irão ocorrer. O mesmo cenário também será observado mais uma vez no Amazonas. Com possibilidade de tempestade no dia de amanhã, com mais possibilidade ainda do que no dia de hoje.